Olá, assinante do Band News, o tema da semana na coluna Giro Business, o setor de tecnologia da informação e na minha companhia o presidente do Sars do Brasil, Cássio Pantaleone. Cássio, de fato a indústria da tecnologia é uma indústria bastante relevante, não só pelo valor que ela gera às empresas que a contratam, mas pelo seu faturamento. Hoje, com uma representatividade da ordem de 7% do PIB. Isto dito, quais são os pontos positivos que vêm favorecendo esse setor, permitindo o seu crescimento? Sem dúvida nenhuma, Sérgio, a primeira coisa que tem favorecido é a transformação digital. Todo o contingente tecnológico que nós temos hoje, a evolução da tecnologia como um todo, favorece sobremaneira as empresas que tirem proveito, em primeiro lugar, da conectividade cada vez mais forte e possível, certo? Nós temos aí agora, estamos às portas de ter o 5G e com o 5G nós vamos ter um outro padrão de conectividade e isso vai colocar na transformação digital um outro peso, uma outra dinâmica, certo? E, por outro lado, essa grande quantidade de dados que nós somos capazes de colecionar, que dizem respeito efetivamente ao comportamento de toda a sociedade. Ou seja, é possível que nós tenhamos cada vez mais um foco na tecnologia da informação baseado na experiência do cliente, quer dizer, direcionado para a experiência do cliente. E isso é muito fundamental. As empresas precisam, de fato, tirar proveito dessa tecnologia, tirar valor dessa tecnologia. Isso favorece, de sobremaneira, o mercado. É muito positivo. Cássio, ainda falando de oportunidades e pontos positivos, o fato das empresas, no geral, ainda investirem pouco em tecnologia, mostra que existe, de fato, uma grande oportunidade para o setor? Sem dúvida nenhuma. Você veja, por exemplo, a questão da inteligência artificial. A adoção da inteligência artificial, ela está se dando ainda de uma maneira moderada. Nós temos um dado aí, do Gardner, inclusive, que fala que apenas 46% das empresas brasileiras estão trabalhando com alguma inteligência artificial. Isso é uma tremenda oportunidade para o setor, né? Dado o que a gente consegue fazer com isso e o valor agregado efetivo de usar a inteligência artificial, eu diria para você que é um mar azul aí para ser explorado, né? Principalmente na área de analytics. Agora, de forma objetiva, levando o contraponto ao assinante do canal, quais os pontos negativos que atrapalham o desenvolvimento desse setor? Ainda é um pouco a falta de mão de obra qualificada, né? Nós temos aí uma necessidade que se diz que está em torno de 70 mil postos de trabalho nessa área. A gente consegue formar 46 mil. Ao mesmo tempo que isso é uma dificuldade, também é, sem dúvida nenhuma, oportunidade para as empresas de tecnologia avançarem na formação da mão de obra. Fica a torcida do Giro Business, Cássio Pantaleone, para que de fato se forme uma mão de obra qualificada, tornando o setor de tecnologia mais competitivo, mais eficiente, promovendo então um Brasil mais sustentável. Na minha companhia, eu vou para o presidente do SAS, Cássio Pantaleone, que estará comigo durante toda a semana aqui na coluna Giro Business. Legenda Adriana Zanotto